Música Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural E a Secretaria Especial de Agricultura Familiar E do Desenvolvimento Agrário, SEAD Se prepara para participar, mais uma vez Da maior feira de diversidades da África Está aberto até 15 de abril deste ano O edital de chamada pública para a Citex 2018 A feira ocorrerá entre 26 e 28 de junho Em Joanesburgo, na África do Sul O evento abrangerá três feiras simultaneamente Uma de alimentos e bebidas Uma de produtos diversos, máquinas, equipamentos e serviços E a outra no ramo de hotelaria A feira está na sua 25ª edição E em 2017 reuniu mais de 320 expositores De 36 países E é reconhecida como o ponto de encontro mais importante Para fornecedores e compradores de produtos internacionais No continente africano e adjacentes Participar da feira é ter uma oportunidade De encontrar agentes e distribuidores internacionais Conhecer novos produtos Além de estabelecer parcerias comerciais interessantes A SEAD participou ano passado Com oito cooperativas e agroindústrias da agricultura familiar Com os seguintes produtos Cachaça, arroz, geleias, balas de mel orgânicas Licores, guaraná, café, cerveja orgânica Fios e tapetes de sisal Foram feitos 203 contatos comerciais E 2.127.000 dólares em negócios prospectados Para o período de 12 meses seguintes à feira Para este ano A missão comercial da SEAD Inclui a agenda de visitas técnicas E participação dos expositores Em rodada de negócios Para participar da Citex É necessário que o agricultor familiar Possua declaração de aptidão ao Pronaf DAP jurídica vigente Válida desbloqueada sem restrições Cumpra o item 8 do edital Que trata de passagens aéreas Até dia 24 de abril deste ano E assine o termo de compromisso Pelo responsável legal do empreendimento A SEAD oferece aos expositores Estande bem posicionado e decorado Com espaço individual para cada empreendimento Apoio de recepcionista bilingue Transporte local Catálogo coletivo do estande E entrada no catálogo oficial da feira Apoio especializado de cozinha Para elaboração de pratos Para degustação dos produtos Agenda de visitas técnicas Participação na rodada de negócios Apoio técnico da SEAD Dentre outros A feira é uma grande oportunidade De celebrar negócios E de capacitação para os agricultores familiares O estande da agricultura familiar Na Citex Brasil Family Farming Promoverá as cooperativas E produtos brasileiros Que têm capacidade de exportação real Ou potencial O público da Citex É formado não só por países Do continente africano Mas também por países da Ásia e Europa Nas últimas edições Os produtos do Brasil foram negociados Também no mercado chinês e europeu A Citex é um evento de negócios E não é permitida a venda direta Da produção aos visitantes O objetivo é promover a exportação E apresentar os produtos Da agricultura familiar brasileira Para grandes compradores Como mercados varejistas Além de promover rodadas de negociações E auxiliar os agricultores Nas transações comerciais Mas eu vou dizer uma coisa para você É, se você quiser colocar Propaganda sua aqui nesse programa Olha, eu vou dizer um negócio E vai ter um resultado bom demais É isso mesmo É facinho, facinho Você pode entrar em contato Com os meninos Ligando o telefone deles É o 38, é o 9, 9, 1, 8, 1, 0, 1, 2, 3 Bem fácil É muito bom Porque aí a sua empresa Vai sair dentro de um programa Que é ligado aí ao homem Para a mulher do campo É bom ou não é só? É, 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 é Tchau, tchau